Fala galera, beleza? Então, resolvi fazer logo os vídeos ensinando algumas quesitas. Vou começar de uma maneira bem simples, tá? Eu gravei um vídeo aqui, bobo, ensinar um pouco do básico do programa, corte, como importar e exportar, e hoje eu vou fazer um vídeo, tá? Um vídeozinho bovinho, só pra quem não sabe mesmo usar o programa já aprender alguma coisa. É o Premiere. Depois eu faço um do DaVinci. É gratuito. O Premiere é um programa pago, mas muita gente misteriosamente já tem em casa e a galera pediu, então vamos lá. Eu tô usando o Premiere Pro 2020. Eu vou pegar um vídeo que eu já gravei meu, certo? E eu vou colocar uma trilha musical nele, vou cortar ele pra poder tirar as partes que eu não quero. Esse aqui é o Premiere. O meu tá em português, a estrutura é basicamente igual em todas as linguagens. Essa daqui é a barra de ferramenta dele. Posteriormente eu vou ensinar o que vocês desejarem de cada parte dele aqui, todas as funcionalidades, mas vamos começar pelo básico, tá? Você pode ver que aqui já tem o importe mídia pra iniciar. Eu vou pegar aqui a pasta, que eu já tenho o arquivo, e vou jogar aqui. Desmerda. Desmerda. Vou pegar aqui e vou só arrastar pra cá, ó. Ó lá. Já foi. Já tem aqui o vídeo, ó. Essa cara de tacho que é horrorosa, dessaturado. A barba por fazer. Tá aqui. Ah, beleza. Já tem o vídeo. Também vou pegar uma trilha. Ah, mas amor, por que você faz a trilha e tal? É, o YouTube, ele tem uma página. Ele disponibiliza vários, várias músicas, várias trilhas gratuitas aqui, ó. Se você não souber como achar isso, eu vou sempre, ó, o Googlezão, vem aqui, ó. YouTube, YouTube Free Musics. Viser Musics. Aí, ó, aqui, ó. YouTube Audio Library Music. Aí você clica. E você tem uma cacetada de trilhas aqui das mais variadas, dos mais variados tipos e finalidades e moods e gêneros, tá? Eu queria uma coisa, assim, inspiracional. Há quem diga que edição de vídeo é 10% edição e 90% procurar a trilha. E eu não... Errado não dá, não. Isso é ótimo, ó. Pianinho. Journey Piano. Ok. Pra baixar, ó. Ficou aqui na setinha, papum. Já foi. Ó. Download concluído. A internet tá ao aço. Entendeu? Um tizinho aqui, rapaz. Acabou. Então, foi lá pra minha pasta de downloads. E vou arrastar pra onde eu arrastei o vídeo, aqui nessa janelite aqui, de Assets. Então, eu já tenho aqui a faixa. Já tenho aqui o vídeo desse otário. Como é que eu edito? Vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito no vídeo. Ah, tem outro jeito de importar também, que é só você clicar com o botão direito e apertar importar. E aí você escolhe um vídeo qualquer. Aqui tem um vídeo que eu tinha feito antes. Pronto. Pronto. Se selecionar, ele já aparece aqui, igual o outro. Tá vendo? Tudo que você der dois cliques, ele vai visualizar aqui no Viewer. Vai te dar um preview do que é esse arquivo. Então, vamos lá. Agora você precisa criar uma timeline, uma linha do tempo. Que é isso aqui. Essa paradoxa aqui. Eu meti a mão na tela achando que vocês estavam vendo. Então, esse espaço aqui, ele é reservado para a linha do tempo. O que eu vou fazer? Você pode criar. Quando você for mais especializado no assunto, quando você recolher um pouco mais de conhecimento, vai ser fácil para você criar a timeline nas configurações que você quer. Que é totalmente customizado. Deixa eu tirar essa cara de taxa aqui que tá foda. É, assim tá melhor. E aí, você vai clicar com o botão direito no vídeo. Deixa eu só ter certeza que esse é o vídeo que eu quero. Beleza, é esse. Vou renomear aqui, ó. Cara de tacho. Na dúvida se eu aconselho, a gente usa os dois. Cara de tacho. E aqui, ó. Trilha gostosa. Então, eu tenho cara de tacho. Nem vou usar. E aí, você tem cara de tacho e trilha gostosa. Vou apertar esse aqui. Você vai pegar o cara de tacho, vai clicar com o botão direito. E ele vai te dar a opção de você criar uma sequência com as configurações do vídeo. Eu achar, eu aviso. Nova sequência a partir do clipe aqui. Então, ó. Tá vendo que antes tava vazio? Agora já tem aqui um lance diferente. O vídeo já veio pra cá. Como funciona? Toda a timeline desses programas de edição de vídeo, 3D e áudio, eles têm uma linha do tempo corrida. Que é o seguinte. Tá vendo aqui, ó. Ele cronometra pra mim o tempo de... De vídeo. O que em tempo real tá rolando. Em qual parte do vídeo que você tá. Tá, então, ó. Eu dei o play, ó. Um segundo, dois segundos, três segundos, quatro segundos. E o cara de tacho não falou porra nenhuma. Então, você tem aqui quatro segundos, cinco, seis, e porra, porra, porra. Esse vídeo tem um minuto e vinte e dois. E aqui, a gente tem o vídeo. Tá vendo que é dividido bem aqui no meio? Tá a timeline dividida bem no meio. Tudo que tiver daqui pra cima é vídeo e tudo que tiver daqui pra baixo é áudio. Certo? E aqui, você tem outras tracks, outras trilhas. Por que isso? Se você só tem um vídeo. Ele automaticamente já cria essas três trilhas aqui de áudio e de vídeo. Por quê? Todos esses programas, eles são multitrack. Eles são programas de edição não linear. Antigamente, com as fitas e tal, você tinha que fazer uma edição linear. Você não podia colocar várias trilhas sobrepostas. Aqui, a gente pode fazer isso. Tanto no áudio, quanto no vídeo. Então, vai ficar pra uma outra aula. Mas eu só vou explicar aqui. Tudo que tá em cima, o programa lê primeiro. Então, se eu pegar outros vídeos e jogar aqui em cima... Eu falei que não ia usar, mas... Tudo que você pegar e jogar aqui em cima, ele vai lê primeiro. Na prática, é assim. Tá rolando aqui o vídeo, né? O vídeo do cara de tacho. E aí, ó... Quando... A linha do tempo chegar no cartão... No agora vou usar, ele vai aparecer na tela. Sobrepondo o cara de tacho. Show. Ó. Bum! Sacou? Se eu pegar e colocar outro vídeo aqui em cima, ele vai aparecer em cima do... Do agora vou usar, cartãozinho. Isso vai ficar pra uma outra aula. A gente vai fazer uma edição básica linear aqui. Foi mal, é que eu tô meio resfriado. Tá? Não é coroa. Então, vamos lá. Eu quero cortar algumas partes desse vídeo. Nesse vídeo, eu quis recitar um poema e colocar uma trilha sentimental no fundo. Vou pegar e vou cortar as partes que eu não quero. Que é o começo do cara de tacho. Por muito tempo sem fazer nada. Esse com certeza não trabalha com... Com kill, com vídeo, nem nada. Esse é o otário. E eu vou cortar aqui antes dele olhar pro lado. Por que que ele tava olhando pro lado? Se eu tinha que olhar pra câmera. E eu quero começar com um fade. Eu não quero que o vídeo comece assim. Não, tem que ser uma coisa suave. Um vídeo sentimental. Então, eu vou pegar aqui. Vou selecionar. E vou dar shift D. Ele vai criar essa dissolução aqui. Uma fusão. Um cross solve. Viu? Bem melhor, né? Vou fazer a mesma coisa com o áudio. Se você não fizer isso, o que acontece? Tá vendo? Do nada vem... Vem um chiado. Então, dá um certo desconforto. Se você mete um fade aqui, que é exatamente essa fusão, ele faz uma rampa de volume. Tanto pro vídeo, quanto pro áudio. Não, pro áudio não é volume. É só opacidade. Tá vendo? Ele vem do preto. E aí, aos poucos, a imagem vem. É mais suave. O áudio é a mesma coisa. Com a rampa, o volume vai crescendo. Entendeu? Mais suave. Quase deu pra vocês perceberem. Eu vou pegar logo e vou jogar... Tem vários fluxos de trabalho, vários jeitos e ordens de criar as coisas. Como é um processo artístico, você não é obrigado a fazer em nenhuma ordem. Tem alguns procedimentos que as pessoas até... Como posso dizer? Elegeram como mais prático, mas você não está preso a nada. Por exemplo, eu posso jogar trilha gostosa agora, aqui. Ou eu posso jogar depois do corte. Tanto faz. Como eu já quero sentir o sentimento... Sentir o sentimento enquanto eu estou cortando, eu vou jogar a trilha aqui. Aqui, você vai lá na janela de assets. Lembra? De tudo que você vai usar no projeto vai ficar nessa janelinha aqui. De novo, eu coloquei a motion. Vocês estavam vendo. É aqui, ó. E você vai pegar aqui, trilha gostosa, arrastar pra metade de baixo da timeline, que é referente a os áudios. E aí E aí O que é isso?